Oi gente, a minha receitinha de hoje vai ser umas bolachas caseiras diferentes. O que eu vou usar aqui ó, 3 ovos que eu vou largar aqui na batedeira. Uma xícara e meia de açúcar, a minha xícara tem 220 ml. E uma pitada de sal. Uma meia colherinha assim ó. É umas bolachas com 3 ingredientes, esse do sal aqui é coisa minha né. Eu gosto de botar uma pitada de sal, quem não quiser botar não precisa. Gente, eu vou bater isso aqui até dobrar de tamanho e eu volto daí pra nós continuar. Terminei de bater, olha só que creme lindo ó. Ela tem que dobrar de tamanho, ela tem que ficar assim ó. Pensa, delícia, dá vontade de já comer ó. Agora a farinha a gente vai largando aos poucos e vamos misturando. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Estão me largando aos poucos. Quem conhece aí essa bolacha com massa mol? Muito fácil de fazer e delicioso. Gente, olha só o ponto da massa, esse aqui ó, que eu quero. Agora a gente vai colocar na forma. E o meu forno já está aquecendo ali a 180 graus. Lembrando que a mesma medida da xícara da farinha tem que medir o açúcar. A minha xícara aqui é de 220 ml. E agora vamos colocar na forma. Vou colocando assim as bolotinhas. Eu vou precisar uma outra colher. Eu não quero que elas grudem, né? Às vezes pode acontecer de elas grudarem uma na outra. Tentar fazer a mesma medida de uma para a outra. Estar meio longinha assim, afastada uma da outra para não grudar, né? Pode acontecer às vezes. Delas se grudarem, mas eu não quero que isso aconteça. Eu vou levar para assar e já volto. Gente, aqui ó, ficou pronta aqui uma fornada das nossas bolachas. Olha só, que lindo! E eu vou adiantar aqui e volto para nós comer já essa delícia de gostosura aqui, tá bom, pessoal? Gente, vale um joinha aí, né, pessoal? Olha só que prato lindo aqui, ó. Deixa um joinha aí para fortalecer o canal. Se inscreva aí, compartilhe com os amigos, com a família de vocês, tá bom, pessoal? Olha só que delícia de gostosura aqui, ó. Vale muito a pena fazer, ó. Chegou uma visita aí na casa de vocês, ó. Ligeirinho, vocês fazem uma bolachinha para agradar a visita. Olha só, bem crocante, bem assadinha. Quer ver? Vamos provar, então? Quase caiu aqui. Gente, isso aqui ficou divino. Bom demais. Olha o barulhinho do dente, ó. Hum, dá para parar de comer, é muito bom. Delícia de gostosura. Gente, vocês viram que eu estou de cenário novo? Eu não estou em casa, estou passeando. Estou aqui na casa do meu irmão. E eu aluguei a minha cunhada para gravar para mim. Olha só que prato lindo aqui que a gente fez, ó. Hum. Bom demais. Gente, para quem ficou até o final, muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Eu vou ficar aqui com minhas bolachas caseiras. Delícia de gostosura. Hum. Tchau. Tchau. Tchau.